A multa, pena criminal, será calculada segundo os critérios do Código Penal, se revelar-se ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo, poderá ser aumentada até três vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica oferida. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 18 A multa será calculada segundo os critérios do Código Penal, se revelar-se ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo, poderá ser aumentada até três vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica oferida.